Após a semana de 22, a semana de arte moderna de São Paulo, onde vimos a estética das vanguardas europeias buscando expressão em nosso país, vamos de novo para o mundo e vamos falar de alguns movimentos que são considerados pós-modernos ou além da arte moderna, como se intitula o capítulo 29 do nosso livro didático História da Arte de Graça Proença. Então, na próxima unidade que vamos focar na próxima sequência didática, vamos falar do expressionismo abstrato, principalmente nos Estados Unidos, da pop art também nos Estados Unidos, da op art e de artistas brasileiros depois da semana de arte moderna, dos quais até alguns já falamos, como Gild, Portinari. Então, vamos dar início com o expressionismo abstrato, do qual já coloco aqui na capa um exemplo, que é de um artista que não está citado no nosso livro, Franz Kline, mas por suas características eu achei que ele sintetizava os aspectos mais importantes desse grupo, que é justamente, a gente percebe pela vitalidade do quadro, essa expressão emocional e ao mesmo tempo essa característica abstrata, não figurativa, certo? Então, vamos comparar com os movimentos de onde esse grupo extrai seu nome, o expressionismo, derivado dos artistas alemães durante o período das grandes guerras, que justamente para expressar a sua intensidade emocional vão abusar de texturas e de qualidades muito táteis, muito físicas do material que eles estão usando, justamente para dar vazão a esse excesso emocional, a crítica social, certo? Ao desespero da guerra. Então, do expressionismo, esse grupo norte-americano vai trazer essa intensidade emocional e se pensamos no abstracionismo, seu principal, o artista, Vasily Kandinsky, o russo, né, que vai buscar através da arte não figurativa muito mais um princípio, um conceito de ordem e mesmo quando se aproxima do chamado abstracionismo lírico, que já tem uma certa emoção por conta do movimento e das transparências, da beleza das cores, também é uma arte que tende à harmonia. Em Mondrian, outro grande abstracionista, mais ainda, é tudo muito racional. Então, desses dois movimentos, o expressionismo abstrato norte-americano vai trazer essa intensidade, certo? Do expressionismo alemão e a busca de abstração das vanguardas europeias do abstracionismo. Então, vamos aos nossos textos. Sugere a combinação entre uma estética não figurativa, do que eu já falei, das escolas abstratas, com a intensidade emocional do expressionismo alemão. Surgido em uma época em que os Estados Unidos sofriam economicamente, sentindo-se periférico e culturalmente isolado, os expressionistas abstratos foram recebidos como o primeiro movimento de vanguarda autenticamente nacional. Sua arte foi defendida por ser enfaticamente americana, monumental em escala, romântica em humor e expressiva, de uma robusta liberdade individual. Esse parágrafo faz menção ao período em que esses artistas trabalharam logo após a Grande Depressão, de 1929. Então, esses artistas estão, de algum modo, expressando, sim, essa situação de penúria econômica e de isolamento cultural com relação à Europa, certo? Então, é difícil a gente pensar nesses artistas como românticos ou humoristas, certo? Mas vamos ver no trabalho que existe essa questão emocional, sim, e a questão de humor, até de algum modo, colocada. E monumental em escala pelo tamanho. Esses artistas trabalhavam em escalas muito, muito grandes, certo? Então, muitos desses expressionistas abstratos foram influenciados pelo foco do surrealismo no inconsciente. Esse grupo não sai do nada. Muitos deles são artistas europeus, que vão, migram para os Estados Unidos, e mesmo os que já nascem nos Estados Unidos, devem muito dessa liberdade conceitual às experiências surrealistas e tadaístas, como veremos nas obras. Então, isso moldou sua compressão da própria pintura como uma luta entre a autoexpressão e o caos do subconsciente. Como veremos, são artistas problemáticos. Texto segue no Ava para vocês aprofundarem. Primeiro artista, então, citado no nosso livro didático, Archile Gorky. Foi o personagem principal da transição entre o surrealismo nos Estados Unidos e o movimento que se seguiu com o expressionismo abstrato. Sua obra inicial foi realizada em condições de extrema pobreza ainda na Armênia, mas já evidenciava uma progressão constante através dos estilos modernistas. A história de Gorky é trágica, ele foge do chamado Massacre Armênio. Sua mãe morre de fome, alguns textos dizem que morre em seus braços, e ele migra muito jovem para os Estados Unidos, onde encontra o pai, e essa foto, esse trabalho dele é muito famoso, o artista com sua mãe, ele recupera quando encontra o pai nos Estados Unidos. E já se vê a mãe, se prestamos atenção na figura feminina, esse rosto tão triste, pálido. E ele, então, vai recriar essa imagem, certo? Nesse retrato tão icônico. Então, a sua história. Vamos lá. Começa influenciado por Cezanne, pintando ali Staten Island, uma ilha que é em frente a Nova York, como se estivesse na França, na Provença. E é contratado por um sistema de promoção aos artistas durante a Grande Depressão, que contratava artistas para obras públicas. Então, ele vai decorar aeroportos pelo país, certo? Então, essa gravura, essa ilustração aqui embaixo à direita, já corresponde a um desses painéis. Aí vemos o mapa dos Estados Unidos, retratado de modo esquemático, com sugestão de caminhos, de passagens de aviões, certo? Então, o artista, por conta muito da decoração desses grandes espaços, também vai se dirigindo em direção à abstração, certo? Que é uma arte mais decorativa. E aqui vemos a influência do surrealismo. Eu não sei, meus caros alunos, se vocês se lembrarão de Juan Miró, grande artista do surrealismo. Esse é o slide que apresentamos na aula sobre as vanguardas, quando falamos do surrealismo, certo? Então, Miró é um artista representativo da cultura espanhola, fez esse símbolo dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, abstratos, mas sugerindo um corpo que corre, percebem? E seu trabalho, então, é quase que uma escrita poética de extrema liberdade, é um dos grandes artistas do surrealismo, que tem uma característica muito própria, muito além das propostas surrealistas, certo? Quase abstrato, com um certo humor, às vezes parece trabalho de criança. Então, é em Juan Miró que Gorky vai se inspirar, e voltamos aqui a ele, para elaborar essas imagens cada vez mais e mais abstratas, e quase que musicais, em seu ritmo, certo? Até nas cores, né? Espalhadas de um modo tão aleatório. E, meus caros alunos, à medida que a arte se torna muito abstrata, os textos que falam sobre ela são cada vez mais complexos. Então, vemos, por exemplo, nesse trabalho chamado O Arado e a Canção, um texto que diz que essa imagem é um reflexo direto da monotonia tranquila da vida na fazenda, uma idealização da infância hermene de Gorky, ou seja, em termos simples, é muita viagem sobre as imagens abstratas. Então, Gorky, meus caros, ainda falando dele, se suicida. Esses artistas têm uma vida dramática, complicada. Vamos ver, Rothko, esse que estamos começando a ver agora, também suicida. E o próximo artista mais importante do abstracionismo americano, Jackson Pollock, morre bêbado num acidente de carro. Então, é curioso, porque é uma arte tão abstrata, tão sofisticada, e a vida dos artistas, que vocês sabem, eu gosto muito de relacionar a vida e a obra, nesses artistas é algo trágico, curioso. Precisaríamos de mais tempo para investigar isso. Então, Rothko, aqui está, migra também para os Estados Unidos ainda criança, certo? Fugindo das perseguições europeias aos judeus. E após ter experimentado o expressionismo abstrato e o surrealismo, desenvolve uma nova forma de pintar. Hostil ao expressionismo da Action Painting, que é aquela pintura que vamos ver com mais intensidade no Jato São Paulo, que mistura a ação com a pintura, ele cria uma forma mais meditativa de pintar, definida pelos críticos como campo de cor, Color Field Painting, certo? Então, ele vai para uma arte abstrata mais silenciosa, mais simples. E gosto de mostrar sempre em ordem cronológica, vemos aqui que ainda figurativo, mostrando a entrada do metrô, da Subway, ele parece que já tem de abstração e é um esquematismo mais geométrico, que vai desenvolvendo, ainda com uma pretensão literária, aqui, sacrifício de Figenia, mitos gregos, acima à esquerda, mas cada vez mais abstrato, mais musical, mais sem nenhuma referência figurativa, certo? Então, a obra mais característica de Rothko são esses grandes planos de cor, campos de planos de cor, como se chama genericamente essa arte, certo? Há vários artistas que pesquisam de modo meio minimalista, no nosso livro didático se fala do minimalismo, que é a busca por simplicidade, quanto menos elementos, mais força tem a imagem. Então, uma das frases que o próprio Rothko citava, expressão simples de um pensamento complexo, certo? Então, vemos a sofisticação através da simplicidade, é uma simplicidade, mas que expressa uma grande busca estética, de algum modo bastante sofisticada. E aí vemos algumas obras, então, de Mark Rothko. E chegamos a Jackson Pollock, como já disse, o mais importante artista desse grupo, referência do movimento expressivo de um abstrato, conhecido pela técnica do gotejamento, aquela técnica que ele não coloca o pincel sobre a tela, ele espalha a tinta, simplesmente jogando gotas com energia sobre a tela, certo? Então, vamos às obras, aí está o retrato desse belo jovem, com um dos seus trabalhos, chamado Birth, Nascimento, que expressa, com certeza, seus conflitos, porque Paulo lutou contra o alcoolismo durante toda a sua vida e, de algum modo, suas obras vão expressar essa luta. Então, em ordem cronológica, vemos aqui, indo para o oeste, uma mitologia muito própria da alma americana, busca por novas paisagens, por aventuras, certo? Por conhecer o território. E é interessante que nesse trabalho já vemos, apesar de ser um trabalho figurativo, toda essa energia que ele vai colocar quando estiver trabalhando por dripping, ou gotejamento. Então, em ordem cronológica, seguimos aqui, quase sugerindo uma noite, certo? Até o trabalho se chama Paisagem, e tendendo, claro, cada vez mais a abstração. Então, já vemos algumas diferenças com relação à abstração dos europeus. Parece que aqui tem algo acontecendo, alguns animais sugeridos, um olho, formas orgânicas, e Pollock, então, vai se dirigindo cada vez mais à abstração, ainda usando alguns símbolos gráficos, mas cada vez mais livre para pintar sobre a tela, sem a menor preocupação figurativa. Aí temos ele, então, com essa técnica do dripping, do gotejamento, disse que ele caminhava sobre a tela, e, de algum modo, sua arte era, como se diz, action painting, pintura de ação. E seu trabalho já é inegável, que possui uma grande energia, e foi descoberto por críticos, e teve grandes mecenas que encomendavam a ele painéis enormes para decorar suas casas, certo? Então, em sala de aula, gosto de parar e perguntar, o que vocês acham disso? Como não podemos fazer isso aqui, eu apenas direi que é uma arte que cumpre uma função, de algum modo, decorativa, mas também questiona a própria linguagem. Quando iniciamos o realismo e falamos de textura, que os artistas do realismo, apesar de estarem focando temas sociais, buscavam a textura na tela, nas paisagens, para trazer a sensação de realidade, e a arte vai falando cada vez mais de si mesma, e já vimos a pintura branca sobre branco, do Malievich, o russo formalista, que parecem coisas absurdas, mas é a busca pela riqueza da linguagem, cada vez menos submissa a um tema, a uma narrativa, algo literário, é um caminho que a arte seguiu após Cezanne, e aqui, então, estamos vendo artistas do expressionismo abstrato norte-americano seguindo nesse caminho. Pollock se casou com Lee Krasner, que não está citado em nosso livro, é uma artista que há pouco tempo começa a ser vista, porque sempre ficou na sombra de seu marido mais famoso, certo? Mas sua arte tem características próprias, e ela foi influenciada por Pollock, mas não esqueceu sua relação com Matisse e Mondrian, os europeus. Então, aqui temos o trabalho dela, talvez mais feminino, lembrando algo de tapeçaria, com uma certa beleza, e não apenas uma destruição, chamemos assim, da estética, e, claro, com características muito gráficas e decorativas. Então, falando aqui, para fechar sobre o expressionismo abstrato, o Franz Kline, que está na capa da nossa aula, e não está citado no nosso livro, vamos lá. Como Pollock e outros pintores, Kline pintava de modo gestual, action painting, em um estilo intenso e simples, com traços fortes e figuras abstratas. Ele mesmo dizia que seu trabalho era praticado espontaneamente. Então, como já dissemos, aí estão as características de energia, de força e de abstração. Kline trabalhou muito em preto e branco, sua obra é muito conhecida por trabalhos em grande formato, até se diz que teria algo a ver com a caligrafia japonesa ou chinesa, coisa que ele sempre negou. Seu trabalho é de grande força e beleza na composição e na energia das pinceladas, fechamos, então, o expressionismo abstrato e vamos para a pop art, que vem de popular, certo? Arte popular. Então, iniciou na Inglaterra, vamos falar sobre isso, porque um dos primeiros trabalhos desse movimento é muito curioso, vamos vê-lo no final da aula do inglês Richard Hamilton, que se chama O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes? Ainda de 1956. Mas vamos ao texto. Isso daqui é importante. Em reação contrária ao exagerado hermetismo da arte moderna, se pensamos nesse trabalho do Jackson Pollock, só com gotas sobre a tela, certo? Isso não é algo popular, é uma arte muito sofisticada, sem nenhum tipo de emoção, praticamente, ou narrativa, difícil entender. Tem a sua função decorativa, sua função estética, mas não é popular, certo? Então, em reação contrária a esse hermetismo da arte moderna, a pop art se conecta à cultura das massas, pretende romper as barreiras entre arte e vida cotidiana, trazer arte de novo para a vida, não ficar sendo algo tão abstrato, buscando valorizar a cultura popular e a sua massificação no contexto capitalista. Digo capitalista porque vão representar produtos industriais, vão se inspirar na propaganda, nas artes gráficas, certo? Então, é um contexto muito ligado à economia capitalista. Então, os nomes de Andrew Baller, Roy Lichtenstein e outros, veremos somente esses dois, que estão no nosso livro, surgem como principais representantes da pop art em solo norte-americano. Não tem um estilo comum, programas ou manifestos, mas o trabalho desses artistas se afina pelos temas abordados, pelo desenho simplificada e as cores saturadas. Aqui embaixo tem uma frase que complica um bocado nossa aula. Vamos lá. Diz-se que a pop art é o marco de passagem da modernidade para a pós-modernidade na cultura ocidental. Espero que ainda tenhamos tempo de elaborar um pouco esse conceito de pós-modernidade, porque é algo bastante complexo e vai apontar para essa desconstrução da tradição, certo? Então, estamos falando de uma pós-modernidade, no sentido de trascender até aqueles conceitos das vanguardas da modernidade. A arte vai se tornando cada vez mais conceitual e menos estética, certo? Vamos ver se poderemos ainda falar sobre isso. Na capa aqui do grande Andy Warhol, Marilyn, um detalhe. Vamos ao Andy Warhol. Muito texto aqui sobre ele, é um artista importante. Nos anos 60, marca uma guinada em sua carreira. Ele é americano, tem uma família de raízes irlandesas, então já nasce nos Estados Unidos, não é um migrante. E é importante dizer também que começa a sua carreira como artista gráfico. Vai ilustrar as mais importantes revistas, como Vogue, The New Yorker, ganha muitos prêmios, certo? Mas então, voltando aqui ao texto em vermelho. Os anos 60, marca uma guinada em sua carreira. Passa a utilizar motivos e conceitos da publicidade, com os de cores brilhantes em tintas acrílicas. Reinventa a pop art com a reprodução mecânica. Vai fazer muitas telas em silkscreen, serigrafia, reprodução de suas obras. Seus múltiplos serigráficos são temas do cotidiano, artigos de consumo, latas de sopa, garrafas de Coca-Cola. Além de rosto de figuras, como Marilyn Monroe, Liz Taylor, Michael Jackson, Elvis Presley, Pelé, Che Guevara. E símbolos da história da arte, como a Mona Lisa. E fazia isso serialmente. Vamos ver essa desconstrução. A arte de Warhol adotou o conteúdo do comércio, através da apropriação de suas mercadorias e celebridades. Mas, simultaneamente, desmantelou as formas institucionais através das quais esses produtos circulam. Texto muito conceitual. Mas essa arte exige uma interpretação intelectual, porque por si mesma ela não se explica. A gente precisa de um contexto. Então, estamos dizendo que ele, ao utilizar essas imagens, se apropriar dessas imagens da mercadoria, ele, de algum modo, cria um outro sentido para ela, transformando isso numa crítica, num outro modo de ver esses objetos da indústria cultural, massificados. Então, suas pinturas nos fazem pensar em prazo de validade, morte, culto, fama, consumismo, gratificação, oferta de bens, perda de identidade e, finalmente, desumanização. Estão as referências na internet para quem desejar aprofundar-se. E fiz essa página um pouco humorística com uma frase do próprio Andy Warhol. Eu sou uma pessoa profundamente superficial. Essa ambiguidade, esse impossível, né, de profundamente superficial, acaba descrevendo, porque Warhol se dedica com bastante profundidade aos aspectos mais cotidianos e banais, como a famosíssima lata de sopa Campbell. Ele diz que era o almoço dele diário, resolveu fazer algo absolutamente banal. Mas vemos o começo de sua obra, então, como ilustrador, com grande beleza e graça. Volto aqui ao tema do humor. A gente não deve se esquecer que nessas críticas, nessa extrema abstração, há uma certa ironia, talvez, certo? Próximo ao humor, que vemos aqui nesses trabalhos tão lindos. Cavalo e querubim e enfeites legais de Natal, ilustrando as grandes revistas americanas, com moda, certo? Então, lembrando desse humor já presente na obra gráfica de Andy Warhol, e aqui uma página também de ilustração, onde insisto que a desconstrução implica em humor. Essa facilidade de traço, esse tratamento tão infantil, e ao mesmo tempo sofisticado nas marcas, certo? Ele tem esse elemento que joga com o grafismo, com os produtos industriais, com a elegância das revistas, com a sofisticação gráfica. Produtos de beleza, 1960. E aqui, então, começa a fase mais conhecida, de sua reprodução em série de objetos, ou a dessacralização da história da arte. Ao mesmo tempo que faz a Mona Lisa, faz um Elvis Presley, triple Elvis. E tem aspectos também sinistros. Aqui, à esquerda, cadeira elétrica. A cadeira elétrica early. As cadeiras elétricas do começo da história das cadeiras elétricas, certo? E aqui do lado direito, suicídio. Então, vai elaborar elementos também de violência da cultura americana, até o representar Jack Kennedy no próprio dia do enterro de seu marido, certo? Então, ele não se furta, apesar do humor, a fazer obras que fazem referência a tragédias, como a própria Marilyn. Apesar de ser um ícone do glamour, de Hollywood, da beleza, todos sabemos bem a história, certo? Então, há sempre uma ironia e um humor que, podemos dizer que é um humor negro, em muitos momentos. E assim como faz Marilyn, faz o Che Guevara. E a grande caixa de sabão, que vai gerar discussões muito acadêmicas sobre o fim da arte, porque quando você entra em uma galeria e o objeto exposto é uma caixa de sabão, se pensa que acabou a arte. E esse é o nome de um livro muito importante, de um teórico chamado Arthur Danto, Após o Fim da Arte. Apontando para que, depois disso, a arte é apenas conceitual, não tem mais nada de estético. E vai fazer Mao Tse Tung e autorretrato como Drag Queen e ironizar e dessacralizar o grito de Monk em várias e várias gravuras onde varia a cor. E a Santa Ceia de Leonardo da Vinci e Lenin. E assim fechamos esse grande artista, o mais importante da pop art. E vamos para Roy Lichtenstein, temos de correr para terminar nossa aula. Os seus quadros, vou acentuar o que está escrito aqui embaixo. Os seus quadros desvinculados do contexto narrativo, porque ele tira essas imagens de histórias em quadrinhos, então quando ele tira do contexto narrativo, elas aparecem como imagens frias, intelectuais, símbolos ambíguos do mundo moderno. O resultado é a combinação da arte comercial e da abstração. Então vamos ver o trabalho bem-humorado de Roy Lichtenstein, que se diz que começa a fazer esses desenhos quando pinta o Mickey para seus filhos. Então, em ordem cronológica, vemos a válvula, já atendendo à abstração e ao humor. E vai na mesma linha do Andy Warwick, máquina de lavar o cotidiano, aquilo que é banal e não tem importância, e vai se apropriando dos temas das histórias em quadrinhos, que será a sua grande marca, inclusive colocando texto, e vai, assim como vimos Andy Warwick fazer, também se inspirar em obras clássicas, já clássicas da arte moderna, como o Picasso, certo? Então chama a atenção para o elemento de humor, quando ele usa uma retícula, que sugere ampliação de reproduções gráficas, para reproduzir as grandes obras cubistas de Picasso. E há um apelo emocional, apesar da banalidade da figura extraída de uma história em quadrinho, ele mistura essa força emocional com essa banalidade, assim como reproduz aqui, até com essa aparente dobra do meio da página de história em quadrinho, elemento da cultura americana, com sua energia, sua violência. E aqui, meus jovens, é uma grande ironia, porque se vimos a Action Painting, a pintura de ação, de pincelada expressiva, do expressionismo abstrato, ele vai pegar essas pinceladas e reproduzir com a obra gráfica, ampliando esses pontinhos, que correspondem, como já disse, a ampliação de uma reprodução em policromia, que é feita com pontinhos coloridos. Então vai fazer várias obras, ironizando esses trabalhos do abstracionismo geométrico. Coloca aqui nessa obra maior, até a mão com o pincel, no canto aqui embaixo à esquerda. Então, aí está Roy Lichtenstein, ironizando o expressionismo abstrato, com sua linguagem da pop art, onde aqui vai fazer referência ao futurismo, e seu amor pela guerra, preparação, ao fobismo de Matisse, com o estúdio do artista, traduzido em linguagem da pop art, e a pincelada vira, inclusive, escultura, ou copia o quarto de Van Gogh, colocando essas cadeiras, que são tão famosas como se fossem do design contemporâneo, certo? Fechamos, então, temos que ir correndo Lichtenstein, e vamos falar de Richard Hamilton, que é aquele com quem eu iniciei esta aula, e sua obra, O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes e tão atraentes? Então, Hamilton proclamou o seu entusiasmo por uma relação relaxada com a arte, em oposição à longa e séria tradição cultural da Europa. Está falando da reação a essa elitização da arte, certo? Que os americanos fizeram com relação ao expressionismo, aquela coisa abstrata, chega, vamos trazer a arte para a vida, sempre buscando envolvimento com o público. Assim, suas obras apresentam pontos de conexão com o cotidiano, remetendo-se a multiplicidade das impressões audiovisuais, essa colagem, certo? Típica da cultura atual. Recebeu o título de pai da pop art, mesmo sem jamais se haver identificado com esse estilo. É um inglês, certo? Então, tem o humor através da colagem e anuncia, então, esses elementos do cotidiano que os artistas norte-americanos do expressionismo, desculpem, da pop art, vão elaborar. E termino a aula, meus caros, com essa obra do Richard Hamilton, que é apenas um mapa da Palestina. Então, vamos lá. Parte do charme da pop art reside na maneira como ele levou imagens do cotidiano ao status de arte. As latas de sopa de Warhol são um exemplo mais óbvio, mas o artista pop britânico Richard Hamilton também transmutou colagem de álbuns de recortes em obras de arte. Um mapa simples pode parecer um assunto muito difuso, muito longínquo, para chamar a atenção de Hamilton. Mas quando o território apresentado corresponde a uma das histórias geográficas e políticas mais prolongadas e dramáticas do século XX, você pode justificar seu interesse. Retrata o crescimento de Israel às custas do território palestino. O artista selecionou quatro momentos para representar o processo palestina antes da fundação de Israel, as linhas do plano de partição da ONU de 1947, a linha do ar de mistício de 1949 e as ircunções israelenses no território palestino finalmente entre 67 e 2008. Então, temos esse cotidiano entrando na arte da pop art e, como já dissemos, cada vez mais conceitual, até o ponto do nada. fechamos assim nossa aula e até a próxima.